E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava aqui tão distraída brincando com o Monkey, mas hoje nós não vamos aprender sobre os brinquedos. Essa aula já foi, lembram? Então, hoje, por que eu estou com esse brinquedo aqui? Olha só, esse brinquedo tem o quê? Alguém conhece esse brinquedo? É o brinquedo das formas, não é? E hoje, eu e o Monkey, nós vamos ensinar para vocês as shapes. Shapes. Shapes são as formas. Então, vamos aprender? Vamos aprender? Vamos aprender? Eu vou apresentar para vocês, então, as formas. E as formas vocês já aprendem lá na escola todos os dias. E eu acredito que vocês também estejam revisando aí em casa, não é? Então, vamos lá? Ah, será que tem alguma forma que tenha um nome bem parecido com o português? Será que tem um nome em inglês parecido com o português? Vamos descobrir? O Monkey vai apresentar para vocês, então, vamos lá? Let's go! Circle. 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 Esse aqui é o círculo. Em inglês, ele se chama circle. Então, vamos repetir? Let's repeat. Circle. Circle. E ele parece com o português? Mais ou menos, né? E esse formato aqui, ó? E essa shape? Qual que é? Vocês conhecem? Vocês conhecem? É um bem parecido. É um bem parecido. É o losango. Ou então, diamante. E o Monkey vai falar para vocês qual que é o nome dele em inglês, tá? Dormund. Dormund. Ele disse que se chama diamond. Diamond. Sabe por quê? Diamond, em inglês, é diamante. Diamante é aquela joia bem bonita. É aquela pedra que se transforma em joia que tem este formato. Legal, não é? E o próximo? Quem sabe qual é esse? Um quadrado. Muito bem. E sabe como se chama o quadrado? Square. Square. Quadrado é um square. Square. Ai, esse aqui, para mim, é o shape mais lindo de todo o universo. Vamos aprender o próximo? Heart. Então, este aqui é o coração. Como é que se diz, Monkey? Heart. Heart. Ai, que lindo, não é? E o próximo? Qual será que é? Triangle. Esse aqui é o triangle. Ele parece com o português? Triângulo. Ah, é um pouquinho parecido. Então, esse aqui é facinho de guardar aqui, ó, na nossa cabecinha. Triângulo. Ok? E agora, mais um outro que parece também com o nome em português. Esse aqui, ó. Retângulo. Vamos ouvir, então, em inglês, Monkey? Rectangle. Entenderam? Rectangle. Rectangle. Bem parecido também, não é? E esse aqui, hein? Vocês sabem qual é essa shape? Hã? Esse aqui é o oval. 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 Olha só, pessoal, parece muito em português. Oval em inglês, não é? Em português. E em inglês é oval. Ah, é tão parecido que eu até confundi. E o último. Ah, também tem muita gente que gosta desse formato aqui, ó. Star. Star. Star é a estrela. Ah, e também é o nome da nossa personagem. Da Star, lá do nosso livro, Amiga do Monkey. Star. 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 Então, nós temos aqui todas as shapes que nós iremos aprender na nossa aula de hoje. E agora, nós vamos fazer uma brincadeira. Quem quer brincar? Let's play. Vamos brincar? O Monkey me deu uma ideia muito legal de brincadeira. Que vocês também poderão fazer aí depois em casa, ok? Eu tenho aqui alguns objetos. E aqui, nesses objetos, nós podemos encontrar algumas shapes. Então, a brincadeira é... Can you find the shape? Vou repetir, ó. Can you find the shape? Você pode encontrar a forma? Aí, a gente pode mudar o nome da pergunta. Can you find a circle? Então, vamos procurar aqui, ó. Onde está o circle? Can you find a circle? Onde está o circle aqui? É este, pessoal? No. Este? No. É este? Yes. I find a circle. Eu encontrei um circle. Essa aqui é uma almofada. E na casa de vocês? Onde está que vocês vão encontrar este formato? Circle. Hã? Aqui nós temos um circle. E agora? Can you find a diamond? Onde está o diamond? Será que é este? Não. Eu acho que é este, hein? Ah, não, né? Ah, olha aqui, ó. Está na estampa. Na estampa deste tecido. Então, aqui nós temos o diamond. Can you find a square? Can you find a square? Hum, é este aqui? Não. É este aqui. This is a book. Esse é um livro. E tem o formato de um square. Olha só que legal. E agora? Can you find a heart? Can you find a heart? Onde está o heart, pessoal? Oh, it's here. Está aqui, heart. É uma caixinha de joia. Heart. Esse é o formato do heart. E agora? Can you find a triangle? Triangle. Onde será que está este formato, hein? Hum, eu tenho uma dica. Aqui está representando algo de comer. De comer. Vamos ver qual que é? Este aqui. Olha só que legal. Aqui nós temos um brinquedo que tem o formato de pizza. E ele é um triangle. Muito legal, não é? Aqui também temos outro formato. Olha só. Circle. Temos um triangle e um circle aqui. E o próximo? Hum, rectangle. Can you find a rectangle? Onde está o rectangle aqui, pessoal? Hum? Olha. Um celular. Rectangle. Rectangle. E agora, pessoal? Can you find the oval? Can you find the oval? Yes? Onde está, então, este formato? Ah, nós temos aqui, ó. Uma caixinha em formato de ovo. Que é oval. Legal, não é? E para terminar... Can you find a star? Can you find a star? Aqui, ó. Esse enfeite de Natal. Star. Star. E agora, eu tenho uma homework para vocês. Hum, o que será que é essa homework de hoje, hein? A homework é a seguinte. Aqui, eu ensinei para vocês. Eight shapes. Oito shapes, não foi? Então, nós temos oito formas geométricas. E aí, vocês precisam fazer o seguinte. Papai e a mamãe têm que participar dessa atividade, tá? Vocês vão fazer uma shape hunt. O que é isso, teacher? O que é uma shape hunt? Shape hunt é uma caça às formas. Olha só que interessante. Igual a gente tem aquela brincadeira da caça aos ovos na Páscoa. Da Easter egg hunt. Vocês vão procurar, no lugar dos ovos, dos eggs, vocês vão procurar as shapes. Mas, onde é que o papai e a mamãe entram aí nessa brincadeira? Hã? O papai e a mamãe vai filmar para vocês. Ou a pessoa que estiver cuidando de vocês, tá? Então, imagina lá. O papai e a mamãe estão segurando lá a câmera. E aí, o papai e a mamãe vão escolher duas formas. Então, aí, ela pode falar assim. Ou ele pode falar assim. Hum, procura para mim. Ou heart. Então, aí, vocês vão sair pela casa e o papai e a mamãe filmando. Sair pela casa procurando onde tem um heart. E aí, vocês vão falar. Aqui, encontrei heart. Aí, depois, tem outra forma. Aí, a pessoa que estiver filmando vai falar. Ah, eu quero que vocês encontrem circle. Can you find a circle? Onde nós temos um circle aqui? E aí, vocês vão sair correndo para procurar o circle. E aí, vocês vão mostrar. I find! Eu achei! Eu encontrei o circle. E aí, vai mostrar para mim na câmera, tá bom? Então, eu quero ver depois esse vídeo chegando no meu WhatsApp particular, tá bom? Mandem lá no particular para a teacher, combinado? E eu quero ver, então, vocês fazendo essa shape hunt pela casa. Vai ser muito divertido. Eu só não vou fazer com a Maria Roça porque ela é muito pequenininha ainda. Mas se ela já tivesse idade, eu faria com ela para mostrar para vocês. Ia ser bem divertido. Então, eu vou me despedindo por aqui. Até a próxima aula. Quero mandar um beijo especial para vocês porque eu estou aqui morrendo de saudade. E quando vocês me mandam um vídeo, eu mato um pouco dessa saudade. Porque eu consigo ver vocês conversando comigo. Bye, bye! Bye, bye, monkey! Bye, bye, teacher! Bye, bye, family! Bye, bye, kids! Be right, bye, baby! Aplausos